Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à TV Câmara, canal 31.3, sinal aberto, digital, chegando aí na sua casa de graça. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela audiência, estamos ao vivo aqui pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência, a gente começa esse Câmara Debate de hoje para um assunto muito importante que com certeza vai fazer diferença na sua vida. Estou com convidados aqui muito especiais, a gente vai debater um assunto muito importante que, aliás, foi o Dia Mundial do RIM. Já parou para pensar como você tem cuidado do seu RIM? Pois é, sobre isso que nós vamos conversar agora, sobre a saúde do RIM, sobre os cuidados e os prejuízos que se pode ter se não cuidar muito bem desse órgão. A gente está aqui com três convidados muito especiais, como eu falei, aqui ao meu lado o vereador Silvano Júnior, a quem eu agradeço já de pronto pela presença. Obrigada, viu, vereador? A gente está aqui também com o doutor Jaelson Guilhem Gomes, que é médico nefrologista. Doutor, muitíssimo obrigada pela presença. E eu estou também com o Renato Proença, que foi servidor público da Prefeitura durante 18 anos, né, Renato? É isso, boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês, obrigado pelo convite, vereador Nenê Silvano. Nós estamos aqui à disposição para falar um pouco sobre o tratamento e sobre a experiência de paciente transplantado. Pois é, a gente vai conversar sobre esse assunto, aliás, se você não sabe, saiba que a gente tem o Dia Mundial do RIM, que esse ano foi no dia 11 de março. A gente já está, o vereador Silvano Júnior foi quem propôs esse debate aqui na Câmara Municipal, porque como você sabe, a TV Câmara não é só para levar assuntos do Legislativo. É uma emissora para falar de Sorocaba, para os sorocabanos, aliás, a única emissora de Sorocaba que é específica para falar da cidade de Sorocaba, mas também para trazer informações importantes para você, para o seu dia a dia, saúde, educação, cultura, e é por isso que nós estamos aqui. O vereador propôs, então, esse debate para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque o vereador é bastante atuante nessa questão, né, vereador, sobre essa questão aí relacionada aos cuidados que a gente tem, não só da saúde, porque o senhor tem essa ligação muito grande, não é, com as questões da saúde, mas também por conta desse cuidado com o RIM. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Marina, primeira, boa tarde. Agradecer a presença do doutor Jaelson, do Renato Proença, um grande amigo meu, grande amigo da minha família. Sim, eu estava comentando no bastidor junto com o doutor Jaelson, de amigos meus, que meu pai, que era amigo nosso, que fazia tratamento de hemodiálise, o Cráudio, o José lá, ali perto, em frente, a Escola Geral de Machado. Então, eu queria trazer um especialista e hoje, graças a Deus, está aqui o doutor Jaelson Guilherme, para explicar melhor para a população o tratamento, como que se deve se tratar seu RIM. Então, é isso. Hoje, vamos ouvir ele aqui como especialista e o Renato também, que já teve essa experiência, foi transplantado e fez o midiálise. Pois é, o vereador falou aí sobre o doutor Jaelson e eu queria passar um breve currículo dele. Doutor Jaelson Guilherme Gomes, de 72 anos, é formado na PUC Sorocaba, especialista e atuando em nefrologia, que é a especialidade que cuida do RIM, há 45 anos. Em 1977, ele iniciou o serviço de hemodiálise para pacientes renais crônicos e foi um dos fundadores do SPIT, São Paulo Interior Transplante. Pioneiro na América Latina em transplantes de RIM cadáver, modelo de referência para o sistema nacional utilizado até hoje. Em 1990, realizou o primeiro transplante renal no Hospital Evangélico. Hoje, além de fundador, é sócio majoritário e diretor-geral do Instituto de Hemodiálise de Sorocaba. Doutor, depois dessa apresentação, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte, o quanto a questão da saúde renal tem sido cada vez mais preocupante na questão da saúde pública? Esse termo pandemia não é específico para a COVID. A gente usa esse termo para falar de doença renal crônica há pelo menos 20 anos, desde o início do século. No mundo todo, se fala do Dia Mundial do RIM, nesta data, que sempre é segunda, quinta-feira do mês de março, exatamente porque é assustador, no mundo todo, o aumento de pessoas que ficam com ciência renal crônica dependentes de diálise e transplante. O custo é muito alto, não é? Nos Estados Unidos ou na China, onde você olhar, é um problema para ser enfrentado não só em relação às questões monetárias, vamos dizer assim, que é um tratamento relativamente caro e crônico. O indivíduo faz três sessões por semana de quatro horas cada uma de hemodiálise e frequentemente não consegue chegar no transplante. Ou por ser mais idoso, ou porque tem uma patologia na circulação, nos vasos, então não teria onde colocar um enxerto, um rim transplantado, ou porque tem alguma outra contraindicação relacionada ao transplante. Mas a verdade é que no mundo todo, a gente não tem mais do que 25 a 30% dos renais crônicos que entram em diálise e saem pelo transplante. Eu sempre digo assim, de uma maneira mais simples, para as pessoas me entenderem, quando o indivíduo vai para a hemodiálise, ele só sai de lá por duas portas. Uma porta estreita, que é o transplante, e uma porta bem larga, que é do cemitério. Nós temos pacientes que fazem essa vida de três sessões por semana, de quatro horas, às vezes até precisa de uma extra e tal. O mais antigo que eu tenho hoje lá está com 32 anos fazendo isso. E a gente incentiva o transplante, a qualidade de vida é melhor. Mas sempre lembrar que o transplantado é um doente renal também. Então, um conceito que às vezes as pessoas têm, eu fiz o transplante, então eu sarei da essência renal. Não é isso. Ele vai ter que tomar imunossupressor o resto da vida, ter uma série de cuidados para não adquirir, até infecções banais para ele podem não ser. Morrer de catapora, o transplantado morre de catapora, quando não teve na infância. E isso é uma coisa que então tem que lembrar o paciente, tem que tomar remédio frequentemente, pelo menos duas vezes ao dia, de uma maneira totalmente obrigatória para que ele não entre em rejeição. Então, a história da doença renal faz essa coisa do dia mundial do rim, a gente ter sempre um tema para a gente evitar que o indivíduo entre em diálise. É uma prevenção, na verdade. Então, é importante que os pacientes que têm diabetes, por exemplo, controle bem o seu diabetes. Lá no Instituto de Hemodiálise, hoje, aproximadamente 40% dos pacientes que lá estão, estão lá por diabetes, maltratado, não controlava adequadamente. E esse não controle bombardeia o rim, não é? Com excesso de glicose e o rim vai se acabando com o tempo. Hipertensão arterial é a segunda causa, mais ou menos 30%, que também é uma coisa controlável. O indivíduo deveria medir a pressão, depois dos 40 anos, pelo menos. E se ele tem história familiar de hipertensão, já começar a medir antes, já por volta dos 25, 30 anos, o indivíduo pode estar ficando hipertenso. E tomar remédio, não é? Então, parece uma coisa simples, é uma pena, porque é uma coisa controlável e o indivíduo joga pela janela a chance de não chegar na diálise, não é? Tem outras doenças, algumas doenças genéticas, não é? Rim policístico, uma coisa que responde por uns 10% e isso é genético, passa de pai para filho. E tem outras, glomélula nefrite crônica, não é? Que são inflamações do tecido renal, que também pode, não é? Evoluir com perda da função. Para você ter uma ideia, no mundo todo se estima em 11% o número de pessoas que têm algum grau de doença renal, não que esteja em diálise. Mas 11% para nós aqui no Brasil, significa 13 milhões na população. Então, é obrigatório que o diabético, até a gente ensina isso aos pacientes, cobrem os seus médicos no posto de saúde, qualquer lugar que ele está fazendo o tratamento do diabetes, como é que está a minha creatinina? Creatinina é uma molécula que só o rim pode eliminar. E esse exame custa, pelo SUS, R$ 1,85. Agora, é incrível como a gente vê pacientes que são acompanhados pelo médico e não dosam a creatinina. Quando dosa, ela está muito alta. Normalmente, o normal dela era de 0,8 até 1,2. Então, quando esse indivíduo tem 5 ou 6 de creatinina, o rim dele já perdeu praticamente 80% da função. E quando perde mais um pouquinho, uns 90% da função, não tem o que fazer a não ser diálise. Então, o primeiro mandamento é isso. Se você tem história de hipertensão, controle, tome os medicamentos prescritos e leve esse negócio a sério. E diabetes também. Então, essa coisa de prevenir a doença, de você adiar o início, o tratamento chamado precoce dessas patologias para que não evolua para a incência renal crônica. Hoje, nós temos 144 mil brasileiros ligados à máquina de hemodiálise. É muita coisa, né, doutor? É muita coisa. É muito caro para o país. O SUS, que é o grande pagador da hemodiálise, mais ou menos 80% dos casos são bancados pelo SUS. Não dá nenhum aumento há 5 anos. E hoje a gente tem uma situação de dificuldade de manter a diálise funcionando, porque agora, a partir de janeiro, o nosso governador, João Dória, retirou uma isenção de ICMS e aumentou os nossos produtos, medicamentos, os produtos, insumos da diálise, né, em 18%. Então, imagina, se a maioria dos pacientes são do SUS, o SUS não dá, aumenta há 5 anos e quando dá é bem pequenininho, como é que vai sobreviver? O dólar disparado e muitos dos nossos insumos são importados, depende do valor do dólar. Então, esse ano de 2021, para a gente, da hemodiálise, não a nossa aqui, no Brasil todo. Porque quando a gente fala do dólar, algumas pessoas pensam assim, ah, não, então é no Estado de São Paulo. Não, não é, porque as fábricas, a maioria das indústrias e dos distribuidores de insumos e máquinas para hemodiálise estão aqui no Estado de São Paulo. Então, a hora que esse indivíduo vende uma máquina para a Bahia ou um capilar, um filtro de sangue e tal, para qualquer Estado do Brasil, já vai com esse aumento. E isso é uma situação politicamente difícil de resolver. São muitas questões, né? A gente está aqui ao vivo conversando com três entrevistados aqui, para a gente falar nesse Câmara Debate de hoje, sobre a saúde do RIM. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. A gente está discutindo aí, debatendo sobre a importância de você cuidar e prevenir o seu RIM para evitar problemas futuros. O doutor Jaelson, a gente está aqui com o vereador Silvano Júnior, com o doutor Jaelson Guilhem, que é especialista médico-nefrologista e já trouxe muitas informações para a gente. Mas nós também estamos com o Renato Proença, que é aposentado, servidor durante 18 anos, servidor público na Prefeitura. E eu queria aproveitar a presença, já agradecendo, né? Já agradeci a presença do Renato. Queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, porque às vezes, às vezes não, mas na maioria dos casos, a sua história pode ligar o alerta para quem está assistindo a gente em casa. Mas antes de o senhor me responder, eu já quero agradecer a presença da nossa audiência. Já tem muita gente participando. Já agradeço a sua participação. A Cacilda Pedroso está aqui acompanhando. Obrigada, viu, Cacilda. A Maria Leonor Simões Proença está dizendo aqui que foi um excelente tema escolhido. E se você quiser participar também, basta mandar uma mensagem para a gente nas redes sociais, no Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba, ou pelo nosso WhatsApp. Anote aí, é o 153238-1103. Mande a sua pergunta. Às vezes está com alguma dúvida, aproveite, a gente está com o médico-nefrologista aqui para responder as suas questões. E agora sim, queria que o senhor contasse para mim, por favor, um pouquinho da sua história. Como você já disse, eu fui funcionário público de 1990 até 2008, quando eu fui acometido da insuficiência renal. O meu caso também ficou uma causa meio indefinida. Mas eu tinha um histórico de pressão alta que também não cuidava. É uma realidade, isso que o doutor Gerson fala, a pessoa não mede. Então, acho que isso é importante para o pessoal de casa. Pressão alta precisa mudar, medir, precisa cuidar, porque é sério. Como é que era? O senhor percebia, existia algum sintoma? Porque às vezes as pessoas acham que quando tem a pressão alta, eu vou sentir uma dor de cabeça, eu vou sentir alguma coisa. O senhor sentia alguma coisa? Sentia. No início, quando eu comecei a me sentir, sentia alguma coisa, que alguma coisa não estava normal, eu tinha muita febre, febre. E nessa época, eu estava trabalhando à noite na prefeitura, eu trabalhava das 12, das 6 da tarde, das 18 às 6 da manhã. E como eu trabalhava um dia sim, um dia não, eu trabalhava um dia, no outro eu não ia trabalhar, daí eu ficava em casa, eu achava que estava ainda tudo bem. Mas daí eu comecei a sentir uma dor muito forte no pulmão, e eu tenho um histórico de bronquite, de asma, e comecei a sentir uma dor muito forte. E eu fui em vários, por isso também é uma alerta para as pessoas que estão em casa, eu fui em vários prontos-socorros que a prefeitura atende, e tomei remédio para anador, tomei remédio para dor muscular, por orientação... E aí, por um acaso, eu fui no hospital de Votorantim, no Hospital Santo Antônio, e lá o médico dosou, a minha, como o Dr. Geraldo falou, dosou a minha creatinina, estava quase em 9. O senhor nunca tinha feito essa dosagem? Não, porque lembrei, não. E aí, já fiquei internado num estado grave, já ficou num estado grave, daí, por coincidência, naquela época, quem foi lá me buscar no hospital, em Votorantim, foi esse moço que está aqui do meu lado, foi o Dr. Jaelson que foi lá me buscar, falou, vou te transferir, vou te levar para o hospital evangélico, e lá a gente vai conversar, e o meu caso já não tinha mais reversão. Eu ia ter que iniciar o tratamento da diálise. Eu tinha 38 anos, eu era casado há pouco tempo, abalou a minha família, porque três vezes por semana, quatro horas por dia, e não são só as quatro horas, isso você está contando só o tratamento, mas para você chegar lá na clínica, às quatro da tarde, que era o horário que eu fazia, das 16 às 20 horas, eu tinha que parar de trabalhar meio-dia, porque eu precisava comer, tomar banho, me arrumar, para chegar lá a tempo. Então, na realidade, a pessoa perde mais da metade do dia fazendo hemodiálise, sem contar o desgaste, que todo mundo fala, é hemodiálise judia? Judia. Você chega na sua casa cansado, eu, por muitas vezes, até por teimosia, fui de carro fazer o tratamento. Uma vez, senti muito mal, não consegui voltar embora, daí minha mulher, a gente só tinha um carro, também não dava para ir lá me socorrer. Então, eu aprendi, não ia de carro mais para poder ter um socorro em casa. Fiz isso por longos, oito anos e meio, oito anos e seis meses. Quando eu fui chamado, eu fui chamado para o transplante, três vezes. Nas primeiras duas vezes que eu fui, não deu certo, porque eles não chamam só um, porque como o órgão é muito importante, eles chamam vários, tipo cinco ou seis pacientes. E dali, implanta segundo critérios de avaliação. Por exemplo, se a pessoa é mais nova, tem um filho, uma coisa assim, são critérios, como eu não tinha filho, então, as duas vezes eu fui dispensado. Na terceira vez que eu fui chamado, aí aconteceu o transplante. Foi em 2016. até quanto é uma história, porque em 2016, fui transplantado no dia 1º de outubro de 2016. Era um dia de eleição, era um dia de eleição aqui em Sorocaba. E eu fiquei lá internado 14 dias no pós-operatório. E depois, eu queria frisar muito isso para quem está em casa também, o transplante realmente muda a vida da gente. Mas o pós-operatório é bem difícil, porque você precisa fazer retorno duas vezes por semana num hospital em São Paulo. A prefeitura, ela coloca você numa van, só que você tem que chegar lá por volta das 5h30 da manhã, colher o exame, esperar sair o resultado, o médico vê o exame para ele deixar você ir embora. Então, você vai chegar lá umas 5h30 da manhã e vai sair lá 5h, 6h da tarde. Aí você vai chegar aqui na sua casa às 9h, 10h da noite. Aí você falha um dia, no outro dia você vai de novo. transplantado, com ponto, com todas as dificuldades do transplante. Então, eu falo isso para as pessoas. O transplante, ele é muito bom, mas no início, precisa ter bastante dedicação. Eu tive a minha mulher que me ajudou muito nesse período. Aí logo, daí depois o tempo vai passando, vai se passando, aí passa uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, o acompanhamento, uma vez por mês. E no meu caso, já fazem 4 anos, eu consegui depois de algum tempo mudar o meu protocolo aqui para Sorocaba, até por eu ser funcionário público, não por ser funcionário público, por ter o convênio da FUNSERV, eu consegui mudar aqui para Sorocaba. Hoje eu estou acompanhando no ambulatório da PUC, aqui em Sorocaba. Estou muito bem, a minha creatinina hoje está 0,9, está como se fosse de uma pessoa normal, que não é transplantado. Tenho um pouco de dificuldade para controlar o peso, mas estamos tentando manter a forma e eu sou muito grato a toda a equipe que me preparou antes do transplante, porque isso é importante. Você precisa chegar no transplante? Bem, porque depois que você transplanta, no outro dia, são coisas que a gente precisa contar, no outro dia a enfermeira chega e fala, levanta, fazer caminhada dentro do salão, ela fala, eu estou operado, ela fala, você fala, mas eu estou doente, ela fala, você está doente não, você está transplantado. Quem está doente não faz transplante, né? Então, eles cobram bastante da gente essa postura e eu estou muito feliz, eu acho que para mim foi um sucesso o transplante. Pelos dados que o Dr. Jailson trouxe, em relação aos que conseguem o transplante e os que não conseguem, o senhor pode se considerar um vitorioso, né? Sim. E mais uma curiosidade, quando me ligaram na terceira vez que foi o transplante, quando me ligaram eu falei que não queria ir mais, você acredita? Porque eu já tinha ido duas vezes, é complicado, e eu falei, ah, eu não vou, né? E nesse mesmo dia, era uma sexta-feira, eu ainda fui fazer diálise e depois me ligaram na segunda vez e falaram, olha, o transplante é para o senhor, venha, aí eu fui, realmente aconteceu e eu estou muito feliz. Emoção demais, né? verdade. Vereador, agora a gente está falando sobre isso, né? E o senhor é muito ligado a essas questões da saúde, o senhor até se emociona, né? Sim, sim, porque tem amigos aí que partiu e você sabe, a gente pega muito afeto. Renato, que conhece já, também, sintei várias pessoas, doutor, que conhece também, então a gente fica pensando, né, por que? Por que aconteceu isso com ele? E inclusive, Renato, você fala, eu estou com a pressão altíssima, você falou de pressão, é hereditário, eu desde os 40 anos, a pressão é 20, 19, 20, e eu sou meio teimoso, eu não tomo remédio, entendeu? Mas eu sinto muita dor na nuca, então, com dor na nuca, eu tomo, vou lá e tomo, então, é para tomar cuidado, que o doutor falou, não é doutor? É isso aí. E outra coisa, queria fazer uma pergunta para o doutor, Karina. Claro. Porque há muito tempo atrás, há uns 7, 8 anos atrás, tinha um paciente, eu estava até comentando com o doutor lá no meu gabinete, tinha uma criança que parece que já nasceu com o rim sem funcionar. E eu estava perguntando para o doutor, por que não tem o tratamento aqui na cidade de Sorocaba de 1 a 14 anos? E o doutor vai responder para nós aqui, porque tem que ter tratamento em uma cidade aqui. E outra, doutor, o Renato falou a verdade, tem pessoas que fazem tratamento em outras cidades, sai de manhã no comboio e vai fazer tratamento, quando ele volta, volta todo debilitado. Inclusive, inclusive, Karina, tem perua, tem vans aí que não tem manutenção nenhuma, com pneu careca, imagina esse pessoal que sofre durante a viagem. Mas era isso que eu ia perguntar, porque o senhor mesmo já apresentou requerimentos aqui, e isso é uma coisa importante para a gente falar para quem está em casa, porque o vereador Silvano apresentou requerimentos aqui, inclusive, queria que o senhor falasse sobre isso, sobre essa questão ligada aos pacientes que fazem remodiálise. Karina, infelizmente, o João Dória vem aqui fazer festa, traz um monte de ambulância para entrega na região inteira, em Sorocaba não entrega. Fizeram aqui no Pátio, entregaram acho que 20, 30 ambulâncias, mas foi para a região, para a cidade de Sorocaba, foi uma. E eu ainda não entendo, eu acho inadmissível a pessoa que mora em uma cidade de 700 mil habitantes, a maior cidade do interior, dos 48 cidades, fazer o tratamento em Itu. Isso não é, você tem que fazer o tratamento na cidade de Sorocaba. E eles, o paciente lá, fazer o tratamento na cidade. Não é isso, doutor? Não está correto? A pessoa, o senhor não estava falando que chega, a pessoa fica totalmente debilitada quando volta? Ela arranca, o doutor vai explicar. Ela tem uma ficha que estava explicando para mim, que tira o seu sangue, passa para a máquina, depois entra pelo seu, volta de novo no seu corpo. Não é isso, doutor? Eu queria perguntar sobre essa da criança, a doutora Karina Sato, e sobre esse negócio da pessoa fazer o tratamento em outra cidade. É. Com relação a crianças, primeiro, temos que falar que existem, basicamente, duas modalidades de diálise. Uma é a hemodiálise, que é essa história de oito anos e meio que o Proença fez lá com a gente. e precisa, então, como a palavra emo, quer dizer sangue, ter preparado o braço. Você não quer mostrar o seu braço aí? Fazer o que a gente chama de fístula. Essa cirurgia para fazer a fístula nada mais é do que fazer uma junção da artéria, de preferência próxima do punho aqui, mas às vezes não tem artéria boa, acaba fazendo próxima do cotovelo, como é o caso aqui. Segura mais um pouquinho aí, Renato, para ele mostrar. Pode ir explicando, doutor, por favor. E essa fístula, então, é necessária para ter um volume de sangue para ligar o paciente à máquina. É uma circulação extracorpórea, como a gente fala. Então, você pega um par de agulhas, uma que a gente chama de arterial, que vai levar o sangue até a máquina e a outra que a gente chama venosa, volta. Então, na verdade, não é que tira todo o sangue. Na verdade, a gente usa mais ou menos 350 até 500 ml por minuto nesta máquina. E por que é necessário fazer isso? Porque a gente não explicou qual é a função do rim no nosso organismo. Isso. O rim tem bem mais funções do que a gente imagina. Além de produzir a urina no sentido de estar eliminando líquidos que a gente toma, tem também uma função de desintoxicar o organismo, de eliminar a ureia, creatinina, fósforo, potássio. Ele seria o nosso filtro? Seria um filtro. A primeira coisa dele seria um filtro. Mas ele tem mais funções. Uma outra é que ele tem uma função muito importante, por isso que estou vendo aqui o vereador falar que tem pressão de 19, 20 e só quando... Mas é bom o vereador falar porque quem está em casa também fica alerta, né? Parece que vai sair a tampa, né vereador? Exatamente. Aí ele toma o remédio porque ele sabe que a pressão está mais alta ainda. Na verdade é assim, o nosso rim tem internamente, como se fosse o nosso termostato da geladeira, um medidor da pressão arterial. E é ele que produz algumas substâncias que funcionam nas artérias do corpo todo, inclusive dentro do cérebro, para poder controlar a pressão. Se tem um defeito nesse local, nesse sistema aí de ler a pressão e como andar com substâncias, o indivíduo vai ter pressão alta. Então, é um defeito do rim que fez a pressão subir. É meio assim, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, eu estou com pressão alta, eu vou no cardiologista. Tudo bem, é interessante saber porque o coração é acometido, ele não é causa de hipertensão, a causa está lá no rim. Mas se não controlar, o coração começa a fraquejar com o passar dos anos, não é? O músculo cardíaco cansa. Agora, além desse controle da pressão arterial e desse filtro, como a gente falou, ele tem algumas funções que são endócrinas. Por exemplo, pouca gente sabe, mas os renais clônicos de um modo geral são anêmicos, têm uma quantidade de glóbulos vermelhos no sangue muito menor do que a população geral. Por quê? Porque o rim tem lá dentro dele uma detecção de quanto tem de hemoglobina no sangue e na medida em que está baixo, ele deveria produzir eritropoetina, que é um hormônio que age na medula dos ossos e incentiva a produção do glóbulo vermelho. Se o rim está doente, uma das coisas que ele não produz é eritropoetina, produz muito pouco. A vantagem da eritropoetina hoje em dia é que já existe ela sintética. Então, eu posso injetar no paciente duas, três vezes por semana uma quantidade de eritropoetina e a hemoglobina sobe, não é? Fora isso, tem uma outra coisa que as pessoas às vezes não sabem por quê, que é a história do metabolismo ósseo. O rim tem uma função muito importante de regular a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. E se existe excesso de fósforo, automaticamente vai ter deficiência de cálcio. E sai cálcio, então, dos nossos ossos e os pacientes renais. Uma das alterações é osteoporose, não é? Uma fragilidade dos ossos com, eventualmente, até fraturas chamadas patológicas. O camarada Adão Espirro vai ver e fraturou uma costela. Por quê? Porque tem uma osteoporose muito avançada. E a causa pode ser renal. A causa é incensa renal. Antes do senhor responder a pergunta do vereador sobre a questão de questões canais ligadas à criança, eu queria agradecer a presença da nossa audiência, das pessoas que estão participando, acompanhando com a gente esse programa tão importante que está discutindo a saúde do rim, justamente por conta do Dia Mundial do Rim, que este ano foi no dia 11 de março. Fique aí atento, mande sua pergunta, o seu comentário, a gente está aqui ao vivo para responder essas perguntas para você. E compartilhe também nas redes sociais, você que recebeu a mensagem de que estamos ao vivo no Facebook, pegue essa live, esse ao vivo aqui e compartilhe com os seus parentes, seus amigos, a gente vê tanta informação inútil aí na internet, compartilhe esse ao vivo aqui que vai fazer diferença com certeza para alguma pessoa que você conhece. E eu aproveito aqui já para agradecer a presença do Rodrigo Carvalho, ele faz uma pergunta que a gente estava discutindo aqui, não só sobre a questão da hemodiálise que o vereador levantou e a história também do Renato que ele contou para a gente, mas ele fala o seguinte, se existe alguma forma de fazer os médicos dos postos de saúde e pronto atendimentos de Sorocaba e aí de um modo geral também, pedirem a dosagem de creatinina como rotina para identificar a insuficiência renal ainda nas fases iniciais. O Renato contou que no caso dele só foi medido depois que ele já estava ali numa situação mais difícil. Como é que funciona para o paciente, doutor, essa situação? Porque é tão difícil, né? Ele querer pedir alguma coisa, a gente que é leigo no assunto, como é que funciona? Então, uma coisa que é, sabe, isso tem melhorado, mas é uma melhora muito lenta com o passar dos anos. O indivíduo vai ao clínico geral, eventualmente até no endocrinologista para cuidar do diabetes, por exemplo, e aí parece que a preocupação é muito mais a própria glicemia, hemoglobina glicada e tal, colesterol, as coisas metabólicas que eventualmente, triglicérides, as coisas que acompanham a alteração relacionada ao diabetes. Esquecem, né, de ver como é que isso está atacando o rim. É facílimo, custa R$ 1,85 pelo SUS, na verdade, nem sei se paga a seringa que colhem lá. Mas o que acontece? A gente já fez algumas campanhas lá no Hospital Evangelico, no laboratório, de, durante uma semana, na semana do Dia Mundial do Rim, todo mundo que ia lá colher sangue, já ia para colher qualquer outro motivo, mas não tinha creatinina, a gente pedia licença, dava um termo de consentimento informado para o paciente, se ele aceitava, graciosamente, uma dosagem de creatinina. E, para nossa surpresa, o número de indivíduos, naquela semana, que não tinha creatinina na solicitação do médico, e foi feito, foi acrescentado, a quantidade que apareceu de disfunção renal, a creatinina acima do normal, era muito maior do que a gente podia imaginar. E aí, logicamente, a gente mandava uma cartinha para o médico que estava acompanhando, que solicitou esses exames, dizendo que tem, então, uma alteração para ser checada. Mas o paciente, ele pode ali, de uma forma ou outra, fazer essa sugestão para o médico? A gente tem percebido que é mais importante o paciente cobrar do que... Porque, veja, o médico, em três horas, no posto de saúde, atende mais ou menos 30 pessoas, não é? Então, dez consultas por hora, ou próximo disso, não dá tempo de muita coisa, de ficar pensando e tal. Então, normalmente, não é ele que mede a pressão, é a enfermeira, tem uma coisa. Então, a gente tem feito solicitações para a Prefeitura, que é o maior ambulatório da cidade, que a própria enfermeira eventualmente estimule o médico a acrescentar a creatinina na dosagem do protocolo lá. E isso é uma coisa que ajuda muito, porque aí você faz diagnóstico precoce e pode cuidar com alguns medicamentos, tem medicamentos para pressão que são específicos para não lesar o rim, que age como nefroprotetor. Não é qualquer remedinho de pressão, mas tem alguns que têm essa função. E isso vai fazer com que o indivíduo que estava evoluindo para a incensa renal, que dali a dois, três anos poderia estar na máquina de diálise, não caminhe para isso, não é? Estabilize a disfunção renal e possa evoluir sem necessidade da diálise no fim, né? Antes de eu fazer uma pergunta para o Renato, eu queria que o senhor respondesse, por favor, a pergunta do vereador. E outra pergunta, pode falar? Eu queria perguntar se o cálculo renal, ele também prejudica o rim. Olha, por incrível que pareça, a causa mais rara de insuficiência renal que eu tenho na unidade é cálculo. Provavelmente, primeiro porque dói e aí a pessoa não vai ficar com a dor. Terrível, a dor. É, a dor é... Terrível. As mulheres que dão à luz em parto normal, quando têm uma cólica renal, comparam e, logicamente, a dor do parto pode ser grande, mas nasce um bebê, é uma... Uma felicidade. Uma coisa, uma grande felicidade. E da cólica nasce um caquinho de pedra que não tem... Se fosse brilhante, um diamante, seria bom, mas não é. Não é o caso, né? Então, é terrível. Agora é o seguinte... E, doutor, a gente pode ter crianças com problemas renais também ou isso depende da questão genética? Pode. Deixa eu só responder a história do cálculo que é o seguinte. Tem vários tipos de cálculo. Um deles, e isso é muito importante saber, é de ácido úrico. A pessoa tem o excesso de ácido úrico no sangue e a única maneira do ácido úrico ser eliminado do organismo é através do ruim. E, no fazer isso, uma das complicações desse ácido úrico aumentado é formar cálculo. Mas, além de formar cálculo, tem duas outras situações que são sérias em relação a essa história do ácido úrico. uma é que você vai poder eventualmente formar uma carapaça nos órgãos filtrantes, na parte interna do rim, nos túbulos renais, e isso fibrosar o rim e perder a função. Então, no caso de cálculo por ácido úrico, você pode virar renal crônico. A outra questão, que é mais ou menos frequente, é que tem gota úrica, tem cólica, tem dor em algumas articulações. E a pior maneira de tratar isso é tomar anti-inflamatório. Anti-inflamatório é um veneno para o rim, para qualquer coisa. e hoje, lamentavelmente, o indivíduo vai à farmácia, encosta a barriga lá e pede para o balconista e ele te dá, sem receita, sem nada, anti-inflamatório. Para qualquer dorzinha, né? Dê uma torcida na coluna, tá, anti-inflamatório. E esse excesso de ácido anti-inflamatório é lesivo ao rim. Então, quando a gente, às vezes, entrevista um paciente que está começando a perder função renal e faz uma boa anamnésio, tira a história dele adequadamente, você descobre por que ele está piorando a função renal. E era por causa do anti-inflamatório. Ou, eu ou pelo próprio ácido úrico. A história da criança com incência renal. Existem algumas situações, uma é congênita mesmo, de nascer com um defeito, né? Ou uma questão genética ou uma questão de má formação. e, às vezes, a família não percebe, mas tem, às vezes, algum estreitamento do canal, né? Do ureter, que vem do rim até a bexiga. E isso faz com que essas crianças comecem a ter infecção urinária, às vezes, ainda no berço, cinco meses de idade, seis meses de idade. E isso, às vezes, não é percebido pela família, né? Então, fazer, se tem uma febre de causa não definida, uma das coisas importantes é fazer uma cultura de urina e, eventualmente, descobrir que ali tem um defeito. Um ultrassom simples mostra o defeito e, eventualmente, passa por uma cirurgia e salva o rim. Mas, se isso não for feito, o rim vai dilatando com o passar do tempo, não é? Mais a agressão das infecções bacterianas e essa criança pode, com dois, três anos de idade, vir a precisar de diálise porque o rim já foi embora. O senhor falou da febre como sintoma e, antes de fazer outra pergunta, eu quero fazer uma pergunta para o Renato também. Eu quero agradecer a presença das pessoas que estão acompanhando aqui com a gente esse Câmara Debate. A gente está falando sobre a saúde do rim. Estamos ao vivo aqui com o vereador Silvano Júnior, que foi quem propôs esse debate sobre a saúde do rim, com o doutor Jailson Guilhem, que é médico nefrologista especialista nesse assunto e também estamos com um convidado que é o Renato Proença, que é um ex-servidor público aposentado e que também foi transplantado e hoje está contando um pouco da história dele para a gente. E, antes de fazer a pergunta, doutor, eu queria aqui citar que tem um ex-paciente do senhor dizendo o seguinte, doutor Jailson, me tratou da nefrite em 95. Graças a Deus, um maravilhoso médico. Fiquei ótimo, Deus abençoe o médico. Ficou feliz em rever, ele está dando aí um ótimo programa, desejando, né? É um ótimo programa para a gente. Doutor, o senhor falou aí dessa questão das crianças e falou também do sintoma da febre. Para os pais ou responsáveis, né? Quando se trata de criança que não sabe explicar muito bem o que é que está acontecendo, que tipos de outros sintomas ou é só febre ou existem outros sintomas que os adultos têm que ficar em alerta? Então, com relação à infecção da via urinária, uma coisa é o cheiro na fralda. Às vezes, a mãe mais atenta percebe que tem um cheiro mais forte, um cheiro de amoníaco, geralmente. Que, na verdade, a uréia não tem cheiro, ela inodora. Mas, na medida que tem bactéria junto, isso transforma a uréia em amoníaco e o amoníaco tem cheiro. Então, é uma das coisas que pode acontecer. Às vezes, pode acontecer da criança gemer na hora que está urinando, não é? Quando tem menos de um ano de idade, ela, eventualmente, não vai poder falar, porque ela não fala, mas alguma sintomatologia que possa ser. E não custa nada na evolução, com o médico que está fazendo puricultura, que seja, não é nada fazer um exame de urina simples. Isso é uma coisa que também, fazer pelo SUS custa R$ 3,41, um exame de urina tipo 1. e pode dar muita informação, não é? Se tem proteína na urina, se tem bactéria, se tem, eventualmente, bilirrubina, que vem, na verdade, da disfunção do fígado e tal, e é um exame de urina, é uma coisa banal, barata, não invasiva. Agora, uma coisa que eu acho importante falar, quando acontece da disfunção renal numa criança chegar a uma situação que precisa de alisar, que perdeu 85%, 90% da capacidade de filtração do rim, e a gente mede isso por um exame chamado clearance da creatinina. Clearance, do inglês, quer dizer lavagem. Então, é a capacidade que o rim tem de eliminar a creatinina. Na verdade, é só medir no sangue e na urina e avaliar o volume e aí vai para uma tabela e a gente calcula. Normalmente, a gente tem 100 a 120 ml de clearance e de creatinina. E isso corresponde a uma creatinina só no sangue normal, de 0,8 a 1 e 2. Quando a nossa creatinina dobra no sangue, não é? Vamos pegar 1 como média, quando ela vai para 2, o clearance caiu para 50, pela metade. Cada vez que ela dobra, quando passa de 2 para 4, o clearance cai pela metade de novo, de 50 para 25 ml por minuto. E a diálise é obrigatória quando você tem um clearance de creatinina menor que 15. Então, veja, o Padre Eterno nos colocou dois rins, a gente vive muito bem com um só, que é o caso do Renato, que tem um que ele ganhou de presente no transplante, e muita gente que nasceu com um rin só e nem sabe, na verdade, tem vida normal. Ou o doador vivo, quando um doador doa para um parente um rin para um transplante, a gente, claro, faz toda a avaliação e vê que ele vai viver muito bem com um só. E isso, então, é uma coisa feita. A história das crianças em relação a fazer diálise aqui em Sorocaba, que realmente é uma cidade que tem uma universidade, que é a PUC, tem 700 mil habitantes, tem vários serviços muito bons de diálise e o nosso caçula lá na hemodiálise hoje tem 13 anos. Eu já tive pacientes com 9. Na verdade, para fazer hemodiálise, o mais importante é saber o peso. Quando tem um peso razoável, acima de 25 quilos, é tranquilo. A gente tem todos os materiais, os insumos, capilar, linha de sangue, etc., adequado para aquele peso ou um pouquinho mais. Quando é uma criança pequena, normalmente, a indicação é fazer diálise peritonial. É um catéter de silicone que é implantado na barriga, que vai lá onde está o revestimento das vísceras, das alças intestinais, estômago, fígado, etc. E esse catéter que está lá dentro, várias vezes, no caso aí, pode ser 4 vezes ao dia, de infundir um líquido e depois de 4 horas drenar. Ou, mais modernamente, fazer a chamada diálise peritonial automática. essa depende de uma máquina, não é só a pressão da gravidade. Mas é muito tranquilo de ligar à noite, tipo 9, 10 horas da noite, desligar de manhã, 6, 7 horas. E essa infusão, entrada e saída de líquido no peritônio, remove as impurezas, ajuda a controlar a pressão, desincha, faz uma série de coisas que o rim não está fazendo. Então, para a criança, a melhor situação é essa, porque, imagina, eu tinha mostrado aqui a fístula que tem até hoje, mesmo depois do transplante, para uma criança pequenininha, você fazer uma fístula. Geralmente, não dá, porque não tem vasos para isso. Então, tem uma alteração que é colocar um cateta de subclávea, que entra aqui pelo pescoço, pela jugular e vai até o átrio do coração. Agora, é de silicone, tem uma série de coisas, né? Ele tem um sistema valvulado para diminuir o risco de infecção, mas nunca é 100% de garantia que não vai ter um dia uma infecção. E se tem uma infecção nesse cateter, vai cair lá dentro do coração. Então, vai dar lesão em válvulas cardíacas, várias situações que são sérias e, eventualmente, coloca a vida da criança em risco. Então, é muito melhor fazer diálise hiperitoneal. Se tiver alguma alteração, infecção, aderências abdominais e tal, às vezes, não tem outro jeito. Uma outra vantagem que a nossa legislação permite é fazer priorização de transplante quando é criança. Então, pacientes pediátricos têm prioridade para transplantar. E essa prioridade não é bem que vai furar a fila, mas é porque é muito difícil manter em diálise uma criança. Então, vai para o transplante. Antes da gente continuar aqui, eu quero fazer uma pergunta para o Renato, porque a história dele é muito importante. Eu quero trazer a informação completa que aquele paciente que eu falei agora mesmo, que o senhor tratou é o Clóvis José Mariana. Ele conta que quase morreu e se tratou no Hospital Evangelico com a equipe do Dr. Jaelson. Bom, a gente está falando aqui sobre a saúde do rim. São muitas perguntas, muitas dúvidas. E antes de repassar para o Dr. Jaelson, nessa conversa aqui com o vereador Silvano Júnior, com o Dr. Jaelson e o Renato, eu quero fazer uma pergunta para o Renato. Enquanto a gente está falando de creatinina, Renato, você levantou o dedo assim. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa sua experiência pessoal. porque você felizmente teve essa possibilidade de fazer o transplante. Como é que foi esse período? Enquanto o Dr. falava da questão da prevenção, você trouxe aí um assunto muito importante. Você acha que a prevenção no seu caso poderia ter evitado? De alguma forma ou não? Como é que você vê isso? Eu acho que sim. Se eu tivesse se preocupado com isso, mas eu sou um paciente que tem um histórico meio difícil, porque eu sempre fui asmático. Então, minha vida sempre foi a base de alguns remédios. E eu acho que isso também deu uma complicada no meu rim. Mas a prevenção é sempre o melhor remédio. O que eu queria falar quando eu estava falando da creatinina é que acho que no outro mandato, na outra gestão, teve um vereador aqui da Câmara que colocou um projeto para que a Prefeitura colocasse como via de regra cada vez que o paciente fosse fazer aqueles exames que já são trimestrais, não sei, se colhesse também a creatinina, porque é baixo custo, o doutor já já falou que era baixo custo, mas naquele momento deu inconstitucional, porque como ia gerar despesa, tem que vir do prefeito para cá. sugerir para o vereador, você não consegue fazer essa ponte para o prefeito encaminhar esse PL para a Câmara, porque eu acho que é super importante e não é caro, o doutor já já falou do valor. Qual o vereador que foi, Renato? Você não lembra? O Hudson. O Hudson, o Hudson que fez. Vamos fazer o pedido para o Manga, levar para o Itiva do Manga, essa semana ainda vou estar com o doutor Rajael, com o Renato, e vamos levar esse pedido para o Manga. É importante o Renato levantar isso, porque às vezes quem está em casa, 1,86 é o valor. 1,86 é o que você falou, 1,85. É importante quem está em casa entender, porque às vezes as pessoas ficam meio perdidas, no trabalho dos vereadores, como é que os vereadores podem atuar nessas questões de saúde, nessas questões que interferem diretamente no seu dia a dia. E eu queria que o senhor falasse, porque o Renato levantou uma questão muito importante, né, vereador? Como é que funciona, então, quando se vem com uma sugestão como essa? Então, ele falou que acho que a comissão de justiça, foi a comissão de justiça que tornou por, inconstitucional. Vamos levar agora, vou fazer uma reunião essa semana, que ele faz, eu estava comentando nos bastidores de novo, estava eu, o doutor Jael, sua esposa do Renato, o Renato, já que ele levantou, vamos falar para o prefeito que venha o projeto do prefeito, se não para o vereador, não pode, mas que venha da prefeitura e aprovamos aqui. Todos vão aprovar, né? Todos vão aprovar e vão ser a favor ao exame para a população. É importante a gente falar que o senhor tem essa questão muito ligada à área da saúde, né, vereador? Eu estava comentando, eu estava atendendo antes da pandemia 200 pessoas por semana, então, eu atendi quase 10 mil pessoas e 70% que eu atendo lá em casa é voltado à saúde. Então, a gente fica, você estava falando que eu fico com lágrimas, quanta gente não passou lá com meu pai, estão 30 anos de política e você sabe, antes de ser vereador eu era caminhoneiro, mas aquilo lá já estava no meu sangue também. Meu pai já vivia com a população ali no bairro. Então, o que eu puder ajudar, por isso que eu quis trazer hoje o doutor Renato, o que eu puder ajudar mesmo na saúde, esporte e educação, eu vou estar sempre com a população. Doutor, e tem uma pergunta aqui que estão chegando várias, aliás, agradeço a audiência de todo mundo aqui pelo WhatsApp. Se você não tem o WhatsApp, anote o DDD15 DDD15-3238-1103, estamos ao vivo para falar sobre a saúde do rim. Como é que está o seu rim? Você tem cuidado dele? Se não tem ou não sabe como cuidar, acompanha aqui o programa que a gente está discutindo exatamente sobre isso. E aí, a Maria Leonor Simões Proença fez uma pergunta aqui, doutor, ela diz o seguinte, tem alimentos ou medicamentos que fazem mal as pessoas com problemas renais? Como é que é a questão da alimentação? Então, com certeza tem, de medicamento, eu falei agora há pouco, no máximo que tem, é o anti-inflamatório. É muito interessante isso. Tem um estudo antigo, já dos anos 80, nos Estados Unidos, que começou a fazer uma avaliação, porque o americano tinha mania, isso parece que mudou, de ter em casa, como tem bomboniere, tinha aspirina. Qualquer coisinha é aspirina, tomava várias por dia e tal. Aspirina é um anti-inflamatório também. Ele é fraco, comparado com outros, anti-inflamatórios, mas também. Então, fizeram um trabalho que observaram o seguinte, qualquer cidadão, qualquer pessoa, fazia uma autópsia depois de anos, que durante a vida tomou um quilo de aspirina, você vai falar, não, um quilo é muito. Ué, pois é, mas se você toma várias todo dia, depois de 30, 40 anos de vida, todas tinham algum grau de lesão renal relacionada ao abuso da aspirina. Agora, é lógico, quando você pega anti-inflamatórios muito mais potentes, a lesão renal é maior ainda. Então, de medicamento, principalmente a aspirina, né? Tem alguns outros que podem também causar problema, né? Mas, aí são mais raros um pouquinho. Qual era a outra questão? Em relação à alimentação, você tem alimentos que podem fazer mal para o rim. Pode falar, vereador. Claro. Água seca é bom para o rim, né? E cerveja é bom para o rim? Não, a cerveja... Olha, muita gente gostaria de fazer a mesma pergunta. Com certeza. Não, a cerveja é de um modo O senhor fala que é bom, vou tomar todo dia, mas daí ela tem. Também, em 10, aí você vai ter outro tipo de problema. Estou brincando. A cerveja em si, ou outra bebida alcoólica de baixo teor, não é... O rim é um estímulo para ele produzir urina e pronto. Sempre com moderação, né? Com moderação. E não pode dirigir depois que toma. Sim, com certeza. Pode tomar sem álcool, né? Sem álcool até melhor, né? É, sem álcool não tem problema nenhum. Essa pode ser de volume grande mesmo. Mas tem algum alimento que possa fazer mal para o rim? A gente sempre ouve, ou pelo menos eu ouvia na minha família, você não come muito comida com sal, faz mal para o rim. Então, os embutidos, por exemplo, que as pessoas comem muito, né? Todos eles têm alguns conservantes e principalmente excesso de sal. Tem, ainda está tendo uma legislação federal querendo obrigar a diminuição de sal nos alimentos. Seria muito bem-vindo. Só que aí fica assim, nos próximos cinco anos vai baixar 5%. Depois, mais cinco anos, baixar mais 10%. É muito lento esse processo, não é? E as pessoas acham que não adianta muito, porque um veneno que eu acho que deveria estar escrito no saleiro, esse que você deixa em cima da mesa, escrever veneno. Porque essa coisa de jogar sal na comida durante a refeição, qualquer que seja a comida, isto é malévolo. Realmente, força, aumenta a pressão arterial e força o rim a ter um trabalho que não é bem-vindo, né? Pode terminar. Carne vermelha, que todo mundo bota restrições especialmente relacionadas a colesterol, também é um fator de agressão para o rim. Porque você tem, a geração de ureia é a partir de proteínas de um modo geral. Principalmente carne vermelha. Então, essa questão de você fazer o rim trabalhar muito mais do que o razoável, dependendo da alimentação, você vai fazer mesmo, né? E Renato, você, depois de transplantado, como é que é a questão da alimentação? Tem alimentos que você pode, tem alimentos que você não pode? Como é que funciona essa sua rotina alimentar pós-transplante? Veja bem, tem sim uma dieta que precisa ser seguida. A nutricionista que me acompanha diz que nada é proibido, mas tudo com moderação. Por exemplo, até vou falar, ou o que ela sempre fala, ah, você tem vontade de comer um cachorro quente? Coma um, uma vez a cada três meses. O exagero é mais prejudicial. Agora, como o doutor Jair falou, embutidos de maneira geral, qualquer um, mesmo linguiça, mortadela, qualquer um, é por causa do conservante, por causa do sal, né? Por causa do sal. Eu queria falar, antes que eu perca aqui, que o paciente transplantado, o doutor Jair falou, mas eu quero frisar, eu tomo por dia em torno de 16 comprimidos. Então, realmente é bastante. Eu tomo, acho que oito de manhã e nove à noite, acho que é 17 comprimidos. Então, e é manhã e noite que eu falo, tipo, amanhã, no café da manhã, tipo, sete e meia, oito, e mesmo horário à noite, ou sete e meia, oito, eu tomo essas duas para o transplante, para manter o transplante. Aí, se tiver uma pressão alta, alguma coisa assim, aí vai ter que agregar mais remédio. Sobre alimentação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a carambola. A carambola, para quem tem doença renal, que nem eu, ela é proibida. Ah, é? Por quê? Porque morre. Por que que morre? A carambola tem uma toxina que só o rim consegue filtrar, o rim humano, que consegue filtrar. E como eu sou transplantado de rim, se eu tomar, vai ser tóxico para o meu rim, posso perder esse transplante por causa da carambola. O paciente em hemodiálise corre risco de morrer por causa de não ter o rim para filtrar a toxina da carambola. Até tem uma história que fala que passarinho não bica a carambola. Passarinho não bica a carambola, cai, apodrece, e o passarinho não bica. Porque o sistema excretor do passarinho não tem rim. Então, se ele comer, ele morre. Tem algum outro alimento que a gente possa lembrar aqui, além da carambola? Então, doutor, que eu estou vendo o senhor sinalizando aí que, de fato, a carambola não é recomendável, né? Tem uma história em Ribeirão Preto que mostra bem como é a história da carambola. Diz que um indivíduo que mora no sítio, e fazia diálise no que a gente chama de segundo turno, né? Mais ou menos das 11 até as 15. Veio do sítio e trouxe um saco de carambola e colocou na sala de espera dos pacientes. Ele não sabia que causava mal, ninguém tinha alertado. Isso já é uma história aí de uns 20 ou 30 anos. E o que aconteceu é que vários pacientes que iam entrar na diálise junto com ele comeram a carambola e não tiveram absolutamente nada. Mas alguns levaram carambola para comer no caminho, para voltar para casa. Destes, né, mais ou menos uns 20 pacientes, dois morreram. E os outros, quando deu tempo de voltar para o ambulatório de diálise, foram ligados na máquina e o rim elimina a carambola. E o rim artificial também. Tá. Na hemodiálise a carambola é eliminada. Mas então é uma coisa muito séria. Eu andei recebendo alguns depoimentos de pacientes meus no consultório que é o seguinte, o primeiro sintoma de intoxicação por carambola é um soluço. É uma alteração do sistema nervoso central que a toxina da carambola está agindo. e esse soluço às vezes vai aumentando, aumentando, que não dá para respirar. E o indivíduo morre da alteração respiratória que a carambola causou. E aí fiquei sabendo de um paciente e outro, ah, eu desde criança não posso comer carambola que eu tenho soluço. Né? E eu imaginava que aquilo fosse só para renal crônico. E tem pessoas saudáveis que também não se dão bem comendo carambola. Não que vá morrer, mas que tem algum sintoma de intoxicação. É uma coisa interessante. Vocês sabem que uma vez a gente não perdeu o paciente por muito pouco. Eu não sabia. O Gatorade tinha, ou ainda tem, não sei, fábrica aqui em Sorocaba, tinha um Gatorade de carambola. Tinha de várias frutas. Um deles era de carambola. E um paciente nosso, num domingo, veio para o hospital para atendimento de urgência, sonolento e solucionando muito e tal. E a gente perguntou se tinha comido carambola. Todo mundo garantiu que não. Imagina, em casa não entra carambola e tal. Pois é. Então, a gente ligou o paciente na máquina, ele ficou bem, depois de duas horas estava ótimo, não tinha sintoma nenhum, mas demos alta. depois do jantar, ele voltou com o mesmo quadro. E aí, a mulher dele descobriu, no lixinho da cozinha, uma garrafinha de Gatorade de carambola e trouxe para mim ver. Bom, na segunda-feira eu liguei para a fábrica do Gatorade para saber como assim, né? E então, por incrível que pareça, eles colocavam mesmo, compravam quantidades grandes de carambola e adicionavam ao Gatorade. Então, não era só artificial, se fosse só artificial não ia ter problema, mas não. Era um extrato de carambola normal que eles compravam aí, aí eles pararam de fabricar. Eu insisti tanto, falei, olha, isso aí é um negócio perigoso. Em algumas cidades do estado de São Paulo, Jaú, me parece que foi a primeira, tem cartaz em casas que tem fruta falando, né? Que não pode comer carambola quem tem problema renal. Pois é, você que está nos acompanhando aí, sabia que carambola não é recomendável para quem tem problemas renais? Pois é, o doutor Jael está explicando aqui para a gente porque a gente está debatendo esse assunto aqui no Câmara Debate de hoje sobre a saúde do rim. Aliás, eu quero reforçar aqui que a campanha desse ano do Dia Mundial do Rim deste ano foi Vivendo Bem com a Doença Renal. E claro, a gente sabe que é um assunto que não pode ser restrito apenas ao mês de março quando se discute aí, quando se discute com mais frequência a questão do saúde do rim, da saúde do rim, na verdade. A gente já está aqui há quase uma hora e muito mais perguntas estão chegando e a gente está conversando aqui, esclarecendo as dúvidas da população. E doutora, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, o senhor falou muito de prevenção, não é? Que orientações o senhor deixa para quem está em casa para a gente prevenir e termos aí uma boa saúde renal? Então, eu acho que tem que combater as causas, né? Se você sabe que tem ou história familiar de diabetes, lembrar que diabetes tipo 2 é uma coisa genética. É muito comum você conversar com o paciente que está com açúcar alto no sangue e perguntar da família e encontra os casos, irmãos mais velhos, pai, mãe, avô, etc. Então, você ter cuidado com relação ao diabetes, né? Nos Estados Unidos, hoje é também, é a causa mais frequente, Estados Unidos, a maioria da população é obesa, né? Mais de 50% dos indivíduos estão acima do peso. E a obesidade é um fator para o diabetes tipo 2. Só a obesidade. Se o indivíduo emagrece às vezes, né? Quando está muito acima, ele deixa de ser diabético. tem um controle muito adequado do peso e junto com essa história da diminuição do peso vai embora o diabetes. A hipertensão arterial é uma outra coisa. A história familiar, se você tem casos na família de doentes renais, é importante o indivíduo checar isso, né? Se ele não está tendo. Tem algumas patologias, patologias, por exemplo, lúpus eritematoso, que na verdade é uma forma de reumatismo, que é uma causa de doença renal. O lúpus, lamentavelmente, é uma coisa muito agressiva, mais comum em mulheres jovens, né? Dos 15 até os 25, 30 anos. E os pacientes com lúpus, uma frequência muito grande e tem lesão renal também. Tem lesão cardíaca, eventualmente cerebral, pulmonar, mais o rim também. Então, a nefrite lúpica, né? A lesão renal do lúpus, tem que ser muito bem controlada. A doença é possível ser controlada, mas é uma doença crônica que exige tomada de medicamentos, às vezes, muito potentes para poder manter sob controle. Então, claro, o reumatologista que está tratando de alguém com lúpus, com certeza deve estar vigiando a creatinina, pedir um exame de urina, ver se não tem perda de proteína, né? São coisas assim. E essas coisas que a gente falou da alimentação, né? É importante também que são frequentemente causadoras na assistência renal. Beber bastante água? É bom. É bom. Dá para a gente fazer uma média? A gente sempre ouve lá três de dois... 15 copos por dia significam três litros. Repita, por favor. 15 copos ao dia de líquidos, não precisa ser só água. Ok. Também não pode ser todas as dez latinhas de cerveja aqui do vereador, mas... Tem um amigo meu que falou, eu bebo água pra caramba, bebi a Coca-Cola, na Coca-Cola tem água. Isso. Vê se tem que ver, Menta. Essa é uma coisa importante. Não Coca-Cola só, pode ser Pepsi, qualquer refrigerante. Qualquer refrigerante escuro tem dois problemas. Um que tem fósforo de montão. Renal crônico, a gente proíbe de tomar Coca-Cola, né? Ou qualquer cola aí, porque ele toma e fica no sangue, né? Então, tanto faz a normal, como a diet, tem muito fósforo. E também o açúcar, né? Tem gente que não toma água, que é Coca-Cola o tempo todo. Exatamente. E aí, com um dia, estoura um diabetes, né? Porque o teor de açúcar, na normal, pelo menos, é muito alto, né? Então, a gente não estimula, não. Nenhuma bebida escura. Para o renal crônico, é proibido mesmo, porque não tem por onde sair, vai dar aquela lesão óssea que eu tinha falado agora há pouco. A gente está falando aqui sobre a saúde do rim. Esse assunto foi proposto pelo vereador Silvano Júnior, que, aliás, trouxe aqui, inclusive se emocionou no momento em que disse de histórias de pessoas conhecidas, e aí, eu aproveito para ligar esse comentário do vereador com a história do Renato, porque quando a gente fala de transplante, Renato, no seu caso, para a gente que é leigo no assunto, imagina que quando há um problema no rim, ah, eu tenho um parente, tenho um irmão, tenho uma mãe, um pai, há uma compatibilidade, está tudo certo. No seu caso, você precisou de um órgão, de uma pessoa que você não conhecia. Como é que foi a sua história em relação a esse transplante? Na realidade, é assim, o transplante, quando você é chamado para o transplante, eu já disse para você que eles chamam mais de uma pessoa. No caso, eu posso falar que eu tenho um irmão de rim hoje que mora em Minas Gerais, porque o mesmo doador que doou para mim, cadáver, doou para essa outra pessoa. Então, cada um tem um rim que era do mesmo doador. E na sua família não tinha ninguém com compatibilidade? Eu tinha muito medo de fazer o transplante, eu nunca neguei isso para ninguém, eu tinha medo e eu também não queria comprometer nenhum, eu só tenho irmãs, sabe, eu não tenho irmão. E meus pais também já são falecidos, então eu não queria comprometer ninguém. Então, eu nunca conversei muito sobre isso também. Minha esposa, uma época, se colocou à disposição, mas eu também não... Ela chegou a fazer exame, mas não foi compatível. Mas eu sempre fui muito resistente com esse assunto. O meu caso, quando decidiram que realmente ia acontecer o transplante comigo, depois eu fiquei sabendo que era um jovem, homem, de 23 anos, que me doou o rim. Mas eu não sei o nome, não sei de que cidade é, eles não fornecem essas informações. até porque eu acho que é para não gerar vínculo, né? Então, é para não acabar causando dor na família e tudo. Então, eu não conheço, eu agradeço, eu sou católico, eu agradeço a Deus sempre, que Deus abençoe a família desse meu doador e possam ser confortados da melhor maneira possível que eu estou vivendo aqui com o órgão desse rapaz. Pois é, o senhor falou dessa questão aí da doação de órgãos, eu queria aproveitar e perguntar para o Dr. Jailson que, aliás, se você não ouviu, eu repito aqui a informação, o Dr. Jailson foi ele quem iniciou aí, não só o serviço de hemodiálise para pacientes renais crônicos, ele foi um dos fundadores e pioneiro na América Latina em transplantes de rim cadáver, que foi exatamente o que aconteceu com o Renato. Doutor, com relação à pandemia, a gente já sabe, né, que doação de órgãos é um assunto muito difícil, né, a família ali, às vezes o doador nunca falou se tinha interesse ou não. Com a pandemia, como é que ficou essa questão do transplante? Caiu muito a quantidade? Caiu 40% durante o ano de 2020, quando comparado com 2019, por conta da pandemia mesmo. Porque o que acontece? Se o indivíduo tem uma alteração respiratória e evolui com óbito, primeira coisa, você tem que provar que ele não tem determinadas doenças e uma delas passou a ser Covid-19. Então, já seria um fator. A outra questão é que falta leito de UTI no Brasil, sempre faltou, né, só que agora deixaram, foi obrigado a deixá-las dentro da UTI para a Covid. Então, começou a morrer muita gente de trauma de crânio que não ia para a UTI por falta de vaga, mais do que em anos anteriores, porque estão lá com as vagas ocupadas para tratamento de Covid. Esses são alguns dos fatores que foi responsável pela queda de transplantes de rim de pessoa falecida, né. A gente está aqui discutindo sobre a questão da saúde do RIM, estamos caminhando aí para o fim desse Câmara Debate. Eu quero agradecer aqui a presença de todos que participaram com perguntas. A gente esteve aqui também participando e acompanhando o nosso programa a Erika Camargo, Lau Cristine, José Teotônio, Rodrigo Carvalho, a Maria Leonor Simões Proença. Muitos mandaram perguntas, tiraram dúvidas e a gente gostaria de agradecer a presença do vereador Silvano, do doutor Jaelson. Eu queria fazer um comentário muito importante que amanhã está estipulado, se não houver falta da vacina, que sejam vacinados os renais crônicos. e isso é uma coisa que foi muito adiada e, na verdade, tem que lembrar que o renal crônico, quando vai para a imodiálise, frequentemente, ele vai nas vans da prefeitura, por exemplo, e se a gente fica tentando diminuir a aglomeração, para eles não tem saída. Para ir e para voltar, eles estão acumulados ali. O máximo que a gente tem conseguido é fazer com que usem máscara, usem álcool gel no próprio transporte e tal. Mas só esse ano, agora, nós perdemos 14 pacientes com Covid, pacientes renais crônicos. E é muito mais letal para o paciente renal crônico, quando adquire a Covid, 25% de mortalidade. A população geral não chega a 5% de letalidade quando tem a Covid. mas, então, é muito mais barato, teoricamente, vacinar essa população que é muito mais predisposta, diabetes é uma causa de predisposição, hipertensão, e a maioria deles são as duas coisas. Fora essa questão do transporte, que não tem solução, não dá, o indivíduo vai ter que sair de casa. Essa coisa de não saia de casa, não saia de casa, para ir mundializado crônico, não vai, ele morre, ele tem que sair de casa três vezes por semana em condições ruins. E teve aí uma situação, umas escaramuças, uma certa dificuldade em relação à vacinação, mas parece que agora vai. Então, pessoas transplantadas, eu estava falando aqui por Proença, transplantadas e renais crônicos em hemodiálise e o diálise peritoneal, esse que faz em casa, vão ser vacinados amanhã aqui no município de Sorocaba. Então, fica o alerto para você aí, doutor Jaelson, está passando esse recado para você, que tem doenças renais crônicas ou é transplantado, fica aí a indicação e a recomendação de se vacinar quando a vacina estiver disponível, é isso? Isso, verdade. Fundamental para você, tá? Foi muito bom o senhor ter colocado isso, porque a gente discute tanto aqui, né, vereador, essa questão da vacinação e a importância da vacina. Eu queria só saber, agendamento, como que vai fazer, doutor? Então, nós temos uma lista dos nossos pacientes em hemodiálise lá no IHS, imagino que nos outros centros também e hoje de manhã é que eu fiquei sabendo que até que enfim alguém teve uma luz na Secretaria de Saúde que vão entregar as vacinas para ser aplicadas pela nossa enfermagem, porque veja, para o indivíduo ir num posto de saúde, dependendo do horário, não vai dar e tal, um número significativo, mais ou menos 40% dos pacientes que eu dialiso lá na clínica não são do município de Sorocaba. É de Votorantim, é de Eraçoiaba, é eventualmente na região. E aí, será que a gente consegue controlar esse povo em todos os postos de saúde? É muito mais difícil. Então, vamos aplicar nos nossos pacientes lá e eu acho que teria que estar fazendo contato com a Secretaria de Saúde para ver o cadastro, como é feito, o que isso tem provavelmente pela própria internet, do indivíduo se colocar. Então, já fica o alerta. Se é o seu caso, ligue no telefone 156 da Prefeitura, busque informação, veja aí se é necessário o agendamento. A gente também se compromete nos próximos dias a trazer informações para você relacionadas a essa questão, porque é muito importante. Há algumas semanas a gente falou sobre a questão do autismo, que também é muito importante a vacinação para as pessoas que têm síndrome de Down, pessoas com autismo. Então, para os renais crônicos e transplantados, também é importante a vacinação e, como o doutor Jailson disse, nos próximos dias deve estar saindo. Então, busque informação, entre no site da Prefeitura, ligue, se informe e repasse a informação. Carina, no Facebook da Câmara, no Facebook do vereador também, então... Ah, então, está vendo? Se você precisar de informação no Facebook, passe o endereço, por favor, vereador. O Facebook do Silvano é Silvano Júnior, né? Silvano Júnior. É só acessar lá Silvano Júnior. E o da Câmara Sorocaba você sabe, não é? Sim, a gente vai passar a página aqui, lá na página da Câmara Sorocaba, camarasorocaba.sp.gov.br, você entra lá no link vereadores, é só você rolar a página que você vai encontrar lá todos os contatos do gabinete do vereador Silvano Júnior. Vereador, eu quero agradecer demais a presença do senhor e muito obrigado por ter proposto esse assunto aí que trouxe bastante informação para quem está em casa. Karina, eu vou ficar acho umas duas, três horas, só ouvindo o Jaelson aqui, o doutor Jaelson deu uma aula. Mas é bom porque a gente convida ele para voltar de novo. Vou convidar, vai estar sempre aqui comigo, vai tomar um café comigo aqui. Obrigado, queria agradecer, queria qualquer outro programa, se eu me convidar vou estar junto com você sempre, você sabe que sou fã seu. Obrigado, doutor Jaelson, obrigado Renato, obrigado a esposa do Renato e obrigado a população Sorocaba. doutor Jaelson, muitíssimo obrigada não só pela entrevista, mas por essa aula que o senhor deu para a gente aqui e fica o convite para voltar outras vezes para a gente conversar sobre isso. Parei sempre à disposição. Muitíssimo obrigada e Renato, muito obrigada por dividir um pouco da sua história, eu tenho certeza que ajudou, pelo menos deu um alerta para quem está em casa e ouvir um pouquinho da sua história. Obrigado, queria agradecer ao vereador Silvano, queria agradecer a você, Karina, toda a TV, Câmara, e eu queria deixar, falar para as pessoas que estão em casa que vale a pena, o transplante vale a pena, siga todas as orientações que o seu médico determinar, tome todos os seus remédios, vale a pena, eu estou aqui, estou bem e é muito importante fazer as coisas que o médico determina. Graças a Deus, né? Obrigado. Dr. Jair, o senhor quer deixar algum contato? É, poderia ser na própria hemodiálise, no 3229-8790, que é o Instituto de Hemodiálise em Sorocaba, lá na hemodiálise mesmo. Perfeito. Muito obrigada aos nossos convidados e obrigada a você que participou com a gente desse Câmara Debate e até uma próxima oportunidade. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto